Fala, galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com... Esqueci o nome do jogo, o jogo do coelho lá, com a Mooncase. Jurando que tinha esquecido meu nome, pelo amor de Deus. Não, esqueci seu nome, eu nunca, nunca esqueci seu nome. Eu também acho. Lara Moisa. Lara Moisa, nossa. Coisa, mula. Coisa. Ai, ai, ai. Mas já, mas calma aí. A gente não tava no mapa de gelo, Mooncase. Não, não, a gente tem que passar esse pra chegar no mapa de gelo. A gente tava no mapa de gelo, Mooncase. Tava não, eu que apertei pra ir. Ah, tá. Chute na cara. Ai, ai, ajuda. Foi mal, hein? Pega eu aqui, pega eu aqui. Pega eu aqui. Ó, meu Deus. Dá a volta assim. Não, atrás, Mooncase. Isso, vai pra trás. Boa. Eu vou soltar, eu vou soltar, soltei. Segurei de novo, Mooncase. Ok, eu vou passar pro outro lado. Ok, agora soltei. Solta, solta, solta. Pulei. Vai embora, vai embora, vai embora. Nossa senhora, quase que a gente cai no espinho, Mooncase. Ih. Pula. Como é que... Como é que... Oh, oh. Soltei. Olha aí. Boa, Mooncase. Meu, a gente tem que saber... Opa. Calma. Opa. Ah, beleza. Ó, vamos junto. Pula, cenoura. Boa. Agora eu tenho que pegar a cenoura aqui. Quer pegar a cenoura ou eu pego? Tô tentando. Eu vou... Isso. Olha isso. Como você deu esse pulinho fraco. Sei lá. Ih, ela foi sem pegar a cenoura. Ih, fui sem pegar a cenoura. Foi mal. Aí eu virei. Calma, eu pego então. Quer que eu pegue? Eu pego então. Alma. Ih, peguei você. Mooncase. Isso. Agora. Isso. Agora, agora... Aqui. Vai, agora eu vou... Vai lá, vai lá, Mooncase. Nossa, você me chutou a Mooncase. Não. Isso. Usei... Você me usou de escada. Mas se eu usar... Eu usei de nada. Pera aí, eu não consigo... E aí, e aí? Nossa senhora. Cuidado aí, tá? Moon, pera, espera. Calma. E agora? Eu não... Eu tô com medo de morrer, Mooncase. Mooncase, fica aí, fica aí. Fica aí que eu vou. Fica aí que eu vou. Não. Ai, meu pé. Vai logo, amigo. Agora a gente vai. Você vai ser trouxo. Mas eu medo. Nossa, você não morreu. Fala que você não morreu. Não, não morreu. Ih! Mas a gente cai morta lá na frente. Eu fiquei, velho. Porque você passou por cima, Mooncase. Meu Deus. Aê, boa. Boa. Começamos bem. Estamos indo bem. Olha lá, pegamos o portal. Só naquele que você foi, eu fiquei. Deu ali. Nossa, eu não entendo esses recordes de tempo. 20 segundos. Ninguém termina esses mapas, não. Manda muito por cima. Ah, sabe... Eita, pera. Calma aí. Aqui escorrega? Escorrega? Não. Ih, pega a cabeça do homem. Ih, peguei a cabeça aqui. Pega a cabeça, boa. Agora, agora, bora. Então, me falaram que pra bater o recorde de tempo... Ah! Tá bom. A senhora tava lá em cima, Mooncase. Agora já era. Agora já era. Um grande guerreiro abandona sua cenoura. Ah, não, Mooncase. Um grande guerreiro não abandona... Oh! Fui embora, fui embora! Tá bom. Aí você morreu, aí o portal sumiu. Ok. Um grande coelho volta pra pegar sua cenoura. Falaram. Que pra bater... Por favor, me deixe. Pra bater o recorde de tempo, você não precisa... É... Levar a cenoura. Não entendi. Você pode chegar direto no portal, sem precisar da cenoura, entendeu? Ah, entendi. Mas mesmo assim, é difícil. É difícil, é difícil. Moon, vou ficar esperando você aqui pra te dar um coiso. Inclusive, eu não tava saindo mesmo, né? Tava, inclusive, saindo ali. É, não tava mesmo. Pera aí, é aqui já? Não é aqui. Meu Deus, é aqui! Não! Pera. Eu vou, eu vou. Uh! Ai, não! Bate o pé! Não, morre! Eu consigo dar um restart aqui? Não, não consigo. Tem que morrer mesmo. Imagine. Ai, Moon, eu bobiei! Caramba! Aí, morreu. Moon, se a gente cair ali, a gente pode dar um coiso no outro. Pra jogar ali em cima, em vez de voltar pra cá. Isso. Não pensei nisso. Nossa, você me deu um... Meu chute na bola, você viu? Eu sou muito... Agressiva, né? Agressiva. Ó. Ih, você foi! Ih! Você viu? Não vi, agora que eu vi. Ok, eu não consegui. Moon Case vem aqui. Eu vou te segurar aqui, Moon Case. Não é essa! Ih! Boa. Agora vai, agora vai. Boa! Boa! Aí sim! Nossa, ficou medo. Record de tempo. Se não for record de tempo, eu não sei o que que é. Não é, 17 segundos, Moon Case. É muito, é muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. A gente vai ter que ir na boa, assim. Aí, mais pra frente, lá. Se um dia der a vontade, nós... Ui, minha bunda. Ui, é minha. Foi meu pé, segura! Ok. Moon, vai pra esquerda, Moon Case. Adeus, é. Só... Não, não, não! Se matou, nós! Eu só queria tentar sobreviver, Moon Case. Olha eu escorregando aqui. É muito curta. Eu tô vendo mesmo. Nossa, você jogou a bunda na minha cara ali. Vai, isso, isso. Calma. Esquerda, esquerda! Tá bom, não dá pra passar do mesmo jeito. Não, não me dá... Não me dá a coisa, não. Segura. Vai aqui, ó. Não vou eu. Segura e vai. Segura e vai. Segura e vai. Nossa! Briga na cara aqui. Ai, meu Deus. Ai, temos... Ai! Tava na hora, meu. Tava na hora. Eu ia ao menos tentar... Vem aqui, então. Confundiu, né? Confundiu, né? Vamos lá. Vem aqui, Moon Case. Dá a volta em mim aqui, ó. Tô tentando! Tô tentando! Tá dançando... Tá dançando presidência aí, Moon Case. Segura, segura! Ai, eu não tô nem aí! Vai... Nossa! Quase me chutou, hein? Vem aqui, ó. Mas que ódio, velho! Tô frustrada, eu vou matar. Não, vai pra frente e segura. Não, eu tô muito frustrada. Aí, 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 aí! Tá indo, tá indo! Eu tô indo pra trás, você não tem ideia? Pula! Nossa, você foi! Valeu, Moon Case. Tá, e eu agora? Ah, não! Não dá nem pra lá, eu morri. Você foi muito... Sumiu eu da minha câmera, Moon Case. Calma. Vai! Errei! Nossa, segura. Ok. Calma, espera. Espera, Moon Case. Aqui, ó. Vem aqui. Na minha mãozinha. Vem agora pra esquerda, Moon Case. Solta. Esquerda! Outra esquerda! Outra... Tá, solta. Foi. Agora, calma! Isso! Não, 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 não! Pula! Nossa, Mito! Boa! Agora vamos! 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 Vai! Não, 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 não! Tá, a gente tem que chegar o mais no canto pulso. Porém, você ficou na minha cabeça. Fiquei na sua cabeça, Moon Case. Eu não saio da sua cabeça, né, Moon Case? Eu não saio da minha cabeça, mas... Eu vou deixar meu coelho ir, Moon Case. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Não, meu coelho tá indo. Só vê que ele tá indo. Ó, Moon Case, você segura e vai pra frente, ó. Daí você segura e dá um breakdance. Segura e dá um breakdance, entendeu? Isso, foi pra frente, soltou. Vai pra frente. Relaxa que ele tá indo, ele tá indo. Vem, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Meu Deus, vem! Vai! Eu não consigo! Ó, segura. Que ódio! Ó, você segura... Não, não, relaxa. Deixa ele ir, deixa ele ir. Agora sai. Ai, não deu certo! Vai! Ele quer... Banana, banana, banana! Ó, ele vai pra trás, ó. É verdade, ele vai pra trás. Banana! Banana, banana, manga, banana, manga, banana, banana, manga. Tá, ó, Moon Case, eu vou ensinar você. Vai. Eu vou matar. Segura pra frente. Ó, aí você torce o... Me chuta, Eric. Eric, me chuta, eu quero morrer. Peraí, já sei, já sei. Adeus. Não, vem aqui, vem aqui! Como é que eu vou me matar agora, Moon Case? Eu preciso me matar agora. Aí, ó, como é fácil... Eita, peraí. Como é fácil, Moon Case. Como é fácil aqui, ó. Viu só? Facinho, facinho. Eu vou dar spawn agora atrás, ó. Vai embora. Vai embora daqui. Obrigada. Ai, Eric. Tem que fazer isso pra ela passar, porque senão... Segurei. Segurei. Segurei em mim. Segura a mão. Não, não, não. Ó. Não, não, não. Isso, segurou. Ó, ponte pra você. Bemíssima. Tudo bem, tudo bem. A gente perdoa, né? Você me chuta, você me chuta. Isso. Vai. Deixa, deixa... E eu fui pra frente. Não, não tô nem aí. Deixa o meu coelho ir. Vai, vai pra frente. Ó. Ah, não consegue. Sai da frente. Eu não consigo. Não consigo, Mooncase. Aqui. 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 Aqui, foi. Agora vai embora. Ai, quase morri. Ai, você foi agora. Vem aqui. Eu vou te chutar. Vou te chutar. Nossa. Foi. Me chuta, no ar. Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Me chutei errado. Não, não, não. Ok. Não, entramos em frente. Não, o que é isso? Ok. Agora eu vou dar spawn atrás. Vai embora. Meu Deus do céu. Tô sentindo um pedaço de bosta. É, eu também tô sentindo um pedaço de bosta morrendo. Ai, meu Deus. Socorro. Isso, vai embora. Vai embora. Ok. Foi. Agora você vai... Ih, não morri. Agora eu morri. Você que vai dar spawn atrás, Moon. Fica parada, fica parada. Não, Simão. Deixa eu segurar. Aí, boa. Agora, ó, chute. Ó, segurou. Foi pra frente. Segurou. Chutou. Foi pra frente. Segurou. Chutou. Foi pra frente. Segurou. Chutou. Foi pra frente. Chutou. Chutou. Ó. Nossa, que perna forte foi essa? Uma malhada. Aqui. Moon. Você vai... Ó, calma. Calma, calma. Espera. Não, Moon. O que é isso? Aqui. Ó, perna. Perna malhada. Perna. Ó, calma. Agora vai na calma. Vai na calma. Isso. Vai, vai, vai. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Não, não. Tem que soltar ali. Não dá, não dá. Agora é, não dá. Vai descobrir que tem que soltar ali. Ah, não. Não, eu vou passar agora. Sem você. Olha lá. Ih, vai passar pra trás. Uau. E se for por cima, né? Deixa eu ver. Ih, não pegou impulso. Putz, grila. Nossa senhora. Foi pior que nós dois juntos. Pô, foi triste, né? Foi triste. Segurou. Agora não tem... Aqui. Pera aí que agora eu solto. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Não, pra lá. Pra lá, pra lá. Direita, direita. Eu quero morrer. Direita, direita. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Agora foi. Pulou. Um case. Perna, perna. Isso. Calma. Perna. Calma. Ok. Ok. Agora, calma. Calma. Aqui, cada um vai... Um vai... Errei. Não, meu case! Solta, solta, solta! Foi! Foi! Raspei ali, mas foi. Ok. Segura na bola, né? Vai que... Não sei. Agora, agora fiquei triste. Será que tem que segurar? Ah, ainda bem que ela não segurou, meu case. E a cenoura? Ah, nem sei. Nem sei. Deixa a cenoura, deixa a cenoura, deixa a cenoura. Vamos a última, vamos a última. Não sei. Se não vai conseguir passar, né? Sem cenoura, a gente demora duas horas passando. Imagina como. Imagina com cenoura. Isso, segura, meu case. Ó, segurou. Aí eu vou pra frente, segurei. Vem. Ela não sabe se segura. Meu case. Isso. Agora, ó. Não! Ó, segura. Isso. Agora, dá um mortal e segura meu pé. Pera aí, eu vou atrás de você. Não me chuta, meu case. Oh, yeah. Oh, yeah. Ok. Se matou. Vamos, meu case. Vem em mim aqui, ó. Pá! Ih! Pá! Olha isso! Vai, vai, vai. Pra frente, pra frente. Mais. Isso. Isso. Isso, 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 isso. Isso. Tá bom, não tinha nada ali. O problema é passar aqui agora, né? Não, chuta a minha cara. Chuta. Chuta. Vai. Ih, agora ferrou. Agora, agora você... Nunquise, estamos indo pra trás, Nunquise. Agora, calma, 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 calma. Deixa eu chutar a parede. Ah, boa. Vai. Impulso, Nunquise. Vai pra trás, vai pra trás. Ah! Vai pra trás. Ah! Aê! Que força. E agora, Nunquise? Isso, isso. Isso! Nossa senhora! Vamos nessa! Não foi. Ok. Agora, agora... Eu não quero soltar. Isso, ó. Vai pra frente e solta. Vai pra frente e solta. Ok? Vai pra frente e solta. Não, não pra cima. Foi você que me levou pra frente, não fui eu? Ah, a hora que eu vou pra trás... Isso. Ó. For... Não, agora enroscou. 3, 2, 1... E foi! Isso, solta! Vou embora, banana. Isso. Aí, agora sim, ok. Eu tenho quase certeza que a senhora tá lá em cima. Ah lá, falei? Peraí, 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 peraí. Ai, você soltou! O que é isso? Não! Não! Calma, você passou. Vamos embora. Pá! E agora eu? Agora você, vai lá. Calma, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Vai. Segurou. Agora segurou aqui, ó. Ai, ai, ai. Ok? Não! Vai agora! Não. Peraí. Eu vou pra trás. Não, errei. Vou pra trás. Tão vendo. E escorrego! Muito obrigado! Nossa! Muito obrigado. Foi de primeira? Foi de primeira? Não foi de primeira. Mas foi quase. A gente tá esquecendo. A gente tá deixando de pegar algumas cenouras. Mas, gente... Corrego, podia 30 segundos e a gente terminou em duas horas. Meu, duas horas? Tá ali, ó. Dois minutos. Galera, a gente tá deixando algumas cenouras pra trás porque fica muito difícil passar até pegar, entendeu? Então leva um certo tempo. Então, a gente vai deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Deixe nos comentários o que você tá achando desse jogo, se você continua curtindo. Porque esse jogo é muito engraçado. Dá pra trollar muito a Monkaze. Do mesmo jeito que ela me trola muito também. Mas já acontece, né? Enfim, espero vocês na próxima. Valeu, um abraço do Eric. Falou!